E aí pessoal, eu sou o Vitor trazendo mais um vídeo para vocês e hoje galera, estou trazendo aqui uma nova série de survival, survival, mancraft, survival, é mancraft, é mancraft, a nossa mancraft que é mancraft E bom galera, nós estamos aqui no canal E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 No primeiro episódio eu já peguei na casa. Não acredito. Mas eu tenho um vaca. Não vou ficar aqui. Não vou ficar na lã. Não vou ficar na lã. Na lã. Só puxar comigo. Só que... Minha-lã. Já decidiuornos atentamente pequenos!!! Minha-lã. Minha. Minha. Minha-lã, minha Ah, estou na minha casa agora, eu adoro, mano, esse é o ouvido inteirinho, só eu caçando na minha casa, porque é minha, não me gostei, não tem minha, rocha, cadê minha cara, deixa eu ver agora, cara, o que é agora, não sei se o ouvido inteirinho, só eu caçando o ouvido inteira, não tem meu ouvido, a gente não vai ficar a noite inteira, porra Só são 8 minutos que eu estou fazendo com ovo, podem ver? Ah, vacina, vacina. Tô com ação, tô com ação. Tem que ir, tem que ir, tem que ir. Tem que ir, tem que ir. Boa! Eu tenho que ir à casa. Chega. Pode, 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 pode. Cadê minha casa? Tô com ação, meu filho. Tô com ação, meu filho. Vou colocar uma caquinha. Aí eu pego uma caixa. Vou colocar uma caixa aqui. E fica no escuro. Cadê minha picareta? Aí tem que ir aqui no meio. Fica no escuro. Fica no meio. Fica no meio. Fica no meio. Fica no meio. Vou pegar a caixa aqui. Isso aqui. Não tem podem falar. Deu aí. Fica no meio. 4,!" Pronto. Choo! O Rosalho! Fica as minhas tochas. Vamos eliminar. Pam. 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 E Pam! Bom, basicamente é só esse vídeo agora, mesmo que a gente tenha 9 minutos, mas pode ser isso em 3 minutos. Amanhã vai ter mais. Se bater a meta de 3 likes, eu vou fazer mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o link online. Foi.